Fala aí galera, bem-vindos e bem-vindos com mais um vídeo de Pixelmono no canal, eu tô aqui com o Mano Bacons Galera, a gente tá aqui no templo do Arceus, correto? Cês podem ver que não tem mais as bolinhas rodando, por quê? Porque a gente completou a última bolinha Eu tinha botado ali, e cara, veio um item, veio uma flauta Pro Bacons, cadê a flauta? Mostra a flauta aí, cara, deixa eu tocar na flauta, cara Deixa eu tocar a flauta, cara Toca na minha flauta aí Cadê? Bota pra fora A gente pegou essa Azuri Flute aqui, irmão Quando eu toco ela Ela diz no chat assim A flauta Azuri ecoou O que eu tinha falado aqui? Hallow é... Esqueci o nome Eu acabei de falar no vídeo do Bacons que eu esqueci o nome O que que eu falei, cara? Hallow é... Hallow, liga-pá Sagradamente Tipo, um bagulho assim, tá ligado? Um bagulho endeusado Mas nada acontece, tá ligado? O Arceus não spawna Eu não sei se tem que ser exatamente aqui no alto Tenta fazer aqui perto do troféu Eu não sei se tem que ser Eu não tô crendo No que eu tô vendo Mano, como é que um ser humano Consegue fazer esse tipo de coisa, cara? Mano, e o Mongolman? Mano, não é clickbait, pô O nome do seu vídeo Cai no gemidão da flauta Ao vivo Cara, não tem nada embaixo Aqui em cima É só uma estrutura Então, cara Como é que funciona? Galera, digam nos comentários como é que funciona essa flauta E o que a gente tem que fazer? A gente precisa de outro item Pra ativar ela Se a gente precisa de outro local Pra ativar ela Que eu não faço ideia, irmão Então, vamos fazer o seguinte Eu tô Com o Mew No PC E eu tô com o Kyogre Que eu capturei Então, cara De todos os pokémons que faltam capturar É o Raikwaza de Alga Palkia E o Dragonite Eu quero capturar um Dragonite Também Porque Dragonite é vida Então, vamos fazer o seguinte Deixa eu pegar o Mew Ó, o Kyogre E o Mew Deixa eu botar eles na PT Beleza Todos os pokémons que eu tenho que upar Estão aqui Mas Eu não posso Eu não quero upar o Mew Entendeu? Eu quero Upar o Mew 2 Então, vamos fazer o seguinte É É Aqui Cloning É com Clone Cloning Clone Machine O que a gente precisa? Aluminium Plate Três Aluminium Plate A gente precisa de muito Aluminium Plate, mano Pera Esse aqui que a gente tem aqui de Aluminium Plate Bacon Você pode ver aí no seu inventário? Hum Deu nada O que você tem de Aluminium Plate, Bacon? Você tem alguma coisa de Aluminium Plate aí? Opa Beleza Acho que isso daqui já vai ser o suficiente Tá Vamos lá fazer aqui a base Agora aqui o Topo Como é que faz o topo? Ah, Headstone Beleza Precisa de Headstone Headstone tem aqui 15 Caralho 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 Nunca mais eu peço comentário em vídeo Por que? Meu vídeo de ontem tem 607 likes Ah Yark Ah E 307 comentários Ah Caralho 307 307 Meu sonho Meu sonho Beleza Beleza Então vamos ver aqui Que eu estou precisando de Obsidian Eu sei que Ah Que moleque Beleza Beleza 2 PC Agora falta o Tubo d'água São 3 baldes cheios de água E 6 Aluminium Glass Aluminium Glass É Glass Eu tenho aqui Agora os baldes Galera Eu não tenho Entendeu Os baldes Terão que ser Feitos Beleza Eita Porra Tudo de água Água? Água Marcioso No meu No meu jardim Beleza Deu certo Beleza Esse é o meu jardim Cara O seu jardim É o de trás Tá ok Eu queria te falar Que essa frota Funciona exatamente assim Porém Ela não funciona assim Como assim? Era pra ela Estar funcionando Mas ela não está Talvez seja a versão Então quando você toca Ele spawna Na nossa frente Automaticamente Aham Então É só spawna Só chamar Os trono Pra ajudar a gente É Fazer o que? Vou ir lá perto Do Por que você quer spawna Ele? Ah Estou só fazendo Uns testes Aqui Ah tá É porque eu li A wiki Que fala que Quando você está Próximo do altar Você tocar a flauta Ele aparecer Aí irá acontecer Uns efeitos É ouro E esmeral Ah Ele irá spawnar Porém A gente tocou Um milhão de vezes Não deu certo E o cachorro Está latindo Que nem a É A dona dele De obsidian Não Não tem Vai ser suficiente Nossa Vai ser muito certinho Aqui você E você Um verde Um dourado Não Vai faltar Faltar Seis obsidian Calma Eu acho Que tem lava Em algum local Por aqui Irmão O cachorro Não tem o que fazer Tem lava Aqui do lado Aqui Eu só preciso De água Água Tem água Aqui do lado De casa Beleza Eu não sei Por que eu fui Lá longe Se tinha aqui Do lado Pelo menos É o que diz Ah Moleque Agora a gente Vem aqui No deserto Na lava Isso daqui Não é lava Vai Debra Cadê o Beclox? Na frente Aqui Caralho Tentando tocar A frota Infinitamente Sem querer Beleza Oh 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 Que que foi Cara Me ajuda Me ajuda Eu preciso De seis obsidian Galalalala Galalala 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 Ah Não vou Fazer essa Máquina De outra Vez Se ela Quebrar Eu vou Puxar Foi 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 Beleza Show Tá Temos a Clone Machine Cara Vou Botar Aqui No Segundo Andar Tá Insert Mil Olha Eles Ajeitaram Onde o Mil Fica Agora Não fica Só com o Rabinho Pro lado De fora Scaneando Agora Eu preciso De três Blocos De diamante Para Tentar Vim A melhor Natura Possível E Para Ter Mais Chances De Vim Vai Ficar Latindo Mesmo Voltando Ai Meu Caraca Galera É É É É É Barganha Dez Diamantes Por 64 Blocos Tá Ok Beleza Eu preciso de uma Masterball Irmão Vamos aproveitar Que a gente Não fez o Saque Diário Ainda Vamos Aqui Na Masterball Infinita Bacon Cala Boca Cala Boca Não Foi Nunca Nem Deu Oh Uma Masterball Cara Nem Acredito Tô Nem Acreditando Me presta Aí Para Eu Ficar Só Com Lá No Inventário Para Não Porque Eu Tô Que Inventário Cheio Pois É Mas Você Já Não Pegou Seus Int Não Tem Certeza Abdelus Suta Tá Bom Vou Confiar Em Você Oh Cara É 20 Cara Meu mouse Bugou Cara Eu Não consigo Parar Cara Meu mouse Bugou Cara Resolvi Ele Bugou De novo Me Vende Essa Masterball O Cara Clicou Igual Retardado No Negócio E Não Deu Certo Eu Tô Precisando Para Esse Víde Bico Para Que Você Precisa Vesse Vídeo Eu Quero Capturar O Mewtwo Bacon Precisa Capturar O Mewtwo Com Masterball Cara Precisa Cara Tem Que Ser Só Com Masterball Não Dá Pra Ir Com Quick Depois Outros Depois Outros Então Não Dá Não É Em Batalha É Então Relaxa Cara Tá Fá Eu Vou Ficar Com Ela Com Se Eu Conseguir 11 Eu Tenho Quatro Minuto Pra Tentar Pode Ficar Com Ela Aqui Se Eu Conseguir Eu Te Devolvo Se Eu Conseguir Eu Te Devolvo Tá Vamos Lá Cara Nem Sabe Se Vai Nascer O Meu Tchou Eu Eu Tenho Três Tentativas Com Mil Correto Eu Tenho Três Eu Tenho Três Mil Cara Capturei Três Mil Enquanto Eu Procurava Um What Ih Cacete Peraí Parra PC Peraí Pausa Não Tô Com Meu Time Fugiu Fugiu Calma Deixa Ele Do Meu Lado Aqui Irmão Já Era Tá Tá Indo Embora Tá Brabo Calma Nossa O cara Botou Um Locara Contra Mil Vai Doer Em Min Peraí Vai Doer Em Quem Eu Tô Com 80 De Vida Já Capturou De Primeira Quick Ball Cara Viu Confia Opa Deu Sonho Nossa senhora Então Agora Agora Tem Agora Tem Que Esperar Coisear De Novo Irmão Tá Com Uma Ah Tá 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 Dá Quick Não Muito Bom Usa Falso 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 Deve Dar Um Dano Legal Nele Um 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 Muito Bom Tô Vendo Que Eu perdi Minha Master Ball Calma Cara Ai Meu Eu Não Quero Deu Outra Ataque Eu Não Quero Matar Ele Se eu Matar Ele Vai Ficar Muito Bolado Comigo Mesmo Entendeu Oh Deus Que 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 Vou Dar Um Slash Nele Só Pra Ele Ficar Esperto Oh Calma Ai Meu Deus Do Céu Outro Falso Swipe Ele Vai Recuperar A vida Agora É Cara Você pegou Meio Triste De Capturar Dessa Forma Meu Deus Do Céu Mano Recuperou A vida Inteira Capeta Quantos Moves Esse Ataque Ainda Tem Coisa De Recuperar A vida Geralmente Não Tem Muito Coisa Beleza Cara Beleza Cara Timer 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 Porra Quase Deu Ele Não bate No B Sharp Não Não Interessante Ai Meu Deus Do Céu Mano Tô Começando A Perder As Esperanças De Recuperar A Minha Mas Irmão Não Tô Fazendo Nada De Errado Ele Bugou Pela Parede Ele Tá Lá Forra Timer Bom Timer Timer Vai Moleque Ó Timer Bom Ó O Que Tirado Ipiranga Mais Pá Cida De Boa Verão Do Bras De Sol Da Liberdade Sol da Liberdade aqui Continua cara E E E E Cara Irmão Daqui a pouco Vai acabar o Move dele Vai Dar Strogo Ele Vai Se Matar Tá Ok Capturei Beco Cadê Não Tô Vendo Toma Sua Master Ball De volta Cara É isso aí Galera A gente tem o Mewtwo Agora Que natureza Quirk Eu tenho uma ideia Bota Um Botão Igual A Isso Aqui Não Tô Brincando Cara É Pode Não É Cara Você Já Pode Terminar O Vídeo Também Não Não É Bota É É É Galera É Isso É O Vídeo Ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido Deixe seu like Se inscreva no canal Passa o canal no bando B Because Vai Tai Na Descrição Ah É É É É É É Nois Valeu Falou E Fui Ah Ok